Oi gatona, tudo bom? Hoje eu trouxe pra vocês o tutorial de uma preparação de pele para o dia. Aqui no canal já tem preparação de pele para a noite, já tem uma técnica de preparação de pele que é a baked. Gente, eu acho que o nome é esse, eu nunca lembro o nome dessa técnica, mas eu acho que é esse. E hoje eu trouxe pra vocês uma preparação de pele para o dia, super leve, bem clean e fica muito linda essa franja, tá me irritando, cai no meu olho. Eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Consigam reproduzir e é isso, bora lá conferir. Preparadíssima com a minha toquinha de guerra, vamos começar este tutorial. Eu vou começar limpando a minha pele com uma água micelar, essa água micelar aqui foi eu mesma quem fiz e já tem o passo a passo dela aqui no canal, vou deixar aparecendo aí no card pra vocês. Eu vou limpar a minha pele com um algodãozinho assim, um disco. E gente, assim, preparação de pele para o dia, o foco é leveza, tá? Bom, pelo menos pra mim, porque cada um faz aquilo que quer, não é verdade? Cada um faz a maquiagem do jeito que quer. Mas eu acho que para o dia uma maquiagem mais leve, né, é o mais indicado. Pele limpa, agora eu vou aplicar um fixador. O que eu vou usar vai ser esse daqui, que é o Magic Fix da Ruby Rose. Gente, eu amo esse fixador aqui porque ele é um primer, mas ele também funciona como um potencializador. Ele não pesa em absolutamente nada, ele hidrata a pele, é maravilhoso. E eu recomendo que durante o dia, pra você usar um primer, um potencializador, alguma coisa que vai fazer durar, eu recomendo que você use primeiramente, né, tem que usar, porque durante o dia a maquiagem sai mais rápido. E eu recomendo que seja uma coisa líquida, pra pesar menos na pele, tá? Então eu vou aplicar ali aqui na minha pele, vou aplicar com as mãos mesmo. Agora é hora da base. Eu recomendo vocês usarem uma base que seja bem leve, ou até mesmo um BB Cream. Eu vou usar a base aqui com vocês, porque depois eu vou tirar a foto, então eu quero uma pele bem preparada. Mas você pode usar também um BB Cream, que é uma opção bem mais leve que a base, tão eficiente quanto. A que eu vou usar vai ser essa daqui, que é a da Vult, é a Vult HD. Ela tá escrito aqui, gente, que ela é de alta cobertura, mas eu não considero essa base como alta cobertura, não. Ela é uma base bem leve. O tom que eu tô usando é o B35, e eu vou aplicar com esse pincel aqui de topo reto da Belize, por todo o meu rosto. Não aplico muita quantidade, não, tá? Porque durante o dia, não é bacana você tacar produto na sua cara, não. Vamos devagar, vamos com calma, vamos usar pouco produto. Pra maquiagem conseguir durar mais e ficar com efeito mais bonito. Então, ó, coloquei aqui um pouquinho, vou ver espalhando por todo o meu rosto. Eu vou pegar uma esponjinha, essas esponjinhas assim, peitinho, sabe? Parece um peitinho. Vou pegar um pouquinho de soro fisiológico e vou espirrar aqui na minha esponjinha. Ó. Pra umedecer ela. E aí, eu vou vir dando batidinhas na minha pele, gente. Esse soro vai dar um efeito, assim, na pele, na base, vai tirar aquele peso que a base deixa. Entendeu? Essa base aqui não é pesada. Mas ele deixa um efeito mais leve ainda e deixa um fresh, assim. Então, pro calor, essa dica aqui, gente, é excelente. Agora, corretivo. Super opcional, tá? Eu em maquiagem durante o dia, eu prefiro nem usar corretivo. Só quando eu tô, assim, com muita mancha ou com muita olheira. Na verdade, mancha, gente, assim, de espinha, eu não ligo. Sou super de boas quanto a isso. Não uso. Mas, eu tô com um pouco de olheira. E também, como eu disse pra vocês, eu vou tirar foto depois. Então, eu vou usar um pouquinho de corretivo. Nesse caso, se você, assim como eu, preferir usar, dá preferência pra corretivo líquido. Porque eles são mais leves do que aqueles em pasta e outro tipo de corretivo, tá? O que eu tô usando é esse daqui, da linha Aquarela da Natura. O meu tom, gente... Aí que tá. Ah, tá aqui. O meu tom é o castanho 03. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar só um pouquinho dele. Aqui na minha olheira. Só que eu não passo em tudo, ó. Eu aplico aqui só no iniciozinho. E pra poder espalhar, eu espalho com a esponjinha também. Faço aquele mesmo truque, ó. Molho aqui. E vou dando batidinhas pra poder espalhar esse corretivo, tá? Gente, o pó. O pó que eu vou usar vai ser esse pó banana aqui da Diversa. E eu recomendo vocês usarem também um pó solto, porque ele dá um efeito um pouco mais leve na pele. Vou aplicar ele com um pincel de pó. Ó, varrendo, gente. Só mesmo pra poder selar tudo isso daqui, tá? Sem muita quantidade. Vou aplicar bem de leve mesmo. Agora eu vou fazer os contornos da minha pele. Eu vou utilizar essa palheta aqui da Louis Ansi. Que é uma palheta de contorno mesmo. Vou utilizar dois pincéis. Esse daqui, que é um pincel de blush chanfrado. E esse daqui, que é um pincelzinho gordinho, chanfrado também, menor. Esse aqui eu vou usar pra fazer o contorno nas áreas maiores. E esse daqui nas áreas menores. Eu vou utilizar esse tom aqui. Que é mais ou menos uns dois tons acima do tom da minha pele. E pro dia, gente, é aquela coisa. Sem nada muito marcado, tá? E aí, o que eu recomendo pra vocês? Façam aquele contorno regra. Não fica caçando muito canto pra contornar, não. É uma maquiagem leve que a gente tá fazendo. Então, assim, o que é o contorno regra, né? É aquele três que vem da testa, puxa pra maçã e desce pro queixo. E no nariz. E é somente isso que eu faço. O blush eu utilizo só pra dar uma carinha, assim, de saúde. Vou usar esse daqui da Patrulha Canina. Mentira, gente. Esse blush aqui, se eu não me engano, é da Jasmine. Mas é porque ele quebrou da embalagem dele. E aí, eu coloquei nesse potinho aqui. Eu vou utilizar esse tom aqui, ó. Que é um tom de coral, tá vendo? Coisa mais linda. Um pincelzinho de blush. E procurem usar também um tom que seja, assim, mais claro. Uma coisa sem ser muito forte, sabe? Só mesmo pra dar uma carinha de saúde. Pego aqui, ó, bem pouquinho. E aplico. E agora, minha gente, o truque. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma água termal. Essa daqui fui eu mesma que fiz. É da minha linha de maquiagens. Minha linha de maquiagens caseira. Já tem também o passo a passo dela aqui no canal. Vou deixar aqui no card aparecendo. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma água termal. Se você não tiver água termal, gente, pode ser soro fisiológico. E até água mesmo, tá? Mas procura usar água filtrada, se você for usar água pura. Tu vai colocar num vidrinho, assim, spray. E vai borrifar na pele. O que que vai acontecer? Essa água vai entrar em contato com o pó. E ela vai tirar esse efeito, assim, que o pó deixa. Sabe? Porque o pó, ele deixa um efeito meio artificial na pele, né? Ela vai deixar um efeito super natural, gente. Tira esse efeito, essa cara de pó, essa cara muito aveludada. Nossa, gente, o efeito fica sem coisa mais linda. Eu amo, amo essa dica. Eu faço sempre. E aí, depois que você aplicou, né? Todos os pós, você vem e borrifa no seu rosto. Agora eu vou aplicar o iluminador. Porque eu uso iluminador de dia também. Amo iluminador. Vou utilizar esse daqui, que é o marmorizado da... Da Natura. Um pincelzinho leque. Pronto, gente. Preparação de pele tá pronta. É só isso. E aí, se você for ficar muito tempo fora de casa, você pode aplicar um fixador de maquiagem também por cima. Não tem problema nenhum. E eu vou dar uma dica bônus pra vocês. Aqui no canal eu já tenho já um vídeo de como eu preparo a minha sobrancelha. Porém, quando eu vou sair de dia, eu não faço aquela preparação, porque ela é muito pesada, leva muito produto. Eu faço uma coisa mais leve. E aí, o que eu faço? Eu aplico somente uma pomadinha de sobrancelhas. Essa daqui também é da minha linha de maquiagens. Linha de maquiagens Ateliê da Bruna. Que eu fiz. Também tá aqui no canal o passo a passo dela. Eu aplico somente uma pomadinha na sobrancelha. E passo o corretivo aqui abaixo, quando eu vou usar sombra. Só isso que eu faço, gente. Porque aquela preparação, né, de sobrancelha que eu postei aqui no canal, ela é muito pesada. E fica leve, fica lindo, maravilhoso. Então agora eu vou terminar aqui de fazer a make e vou terminar o vídeo com vocês. Bom, gente, foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve nesse canal, minha amiga. Porque aqui rola sempre tutorial, rola muita dica. Então se inscreve pra você não perder nada. Deixa o seu like, aciona o sininho da notificação, tá bom? Deixe seu comentário aí o que você achou dessa preparação. Então é isso. Um beijo. Muito obrigada por assistir e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.